E aí pescador, beleza? Estou aqui no pesqueiro gospel, beleza? Parti de Alferes. Pesqueiro novo, nunca vim. Já batei um peixinho aqui, parece ser um peixinho muito bom. Está levando lá para o canto direto. Está brincando lá. Não sei o que pode ser. Mas, o peixe é bom. Acabei de chegar aqui, estava botando aqui, armando as varas ainda. Armei essa, armei essa de trás aqui. E, vamos aí. Gravei um peixinho. Parece ser bom, hein? Não vou te enganar, não. Eu vou até puxar essa vara aqui. É, gente. É, gente. O peixe. Estou. Eu vou andar por aqui agora. Agora ele vai querer brigar no carro. Vou tirar essa vara aqui. Não sei o que que é. Não sei. Está parecendo ser tamba. Tamba bom. Tamba bom. O sapato está vir aí ainda. Deixa eu tentar. Ah, mas esse aqui já estava armando aqui a estrela ainda, hein? Eu vou botar aqui que vai... Vamos ver se vai render alguma coisa. Acabar de ajeitar aqui. Já levou bastante linha. Estou preocupado que está querendo agarrar ali, ó. Vou até mostrar para vocês, ó. Ali na... Na... Na parte ali, ó. Passa a corda, coerador, tem umas fijeiras ali, e eu estou meio cabreado com aquelas fijeiras ali. Tomara que não agarre. Tomara que eu não perca o peixe ali. Olha o problema ali. Cara, eu perdi o peixe ali agora, ó. De uma sujeira não era dor. Eu vou ter que dar a volta aqui para chegar lá. Vou ter que dar a volta aqui. Consegui tirar ali do aerodô. Ainda bem. Graças a Deus. Deixa eu calibrar de novo minha cara aqui. Ah, consegui tirar, trazer ela para cá. Pensei que eu ia perder. Tive que dar a volta nesse tudo aí. Tive que lá soltar. Ainda bem que está bem fisgadinho, parece. Apesar do anzol ser sem farpa, eu achei que na hora que ele agarrou ali, eu iria perder. Mas o que me parece é que o peixe é muito grande, tá? Porque está tomando... Está brincando com a linha aqui, entendeu? Eu estou com a monofilamento aqui. Provavelmente é uma 0,28. Está complicado. A carretilinha aqui está pequena. Uma varinha. Uma varinha de 10, 15 a 30 libras. Essa daqui é 6,6. E aí, vamos cansar o peixe. Porque ele já me cansou. Ele está ali, tranquilão, né, dele? Ele está muito tranquilo. Eu estou até pressionado, porque eu acho que não vai caber nesse pataguai, não. De boa. É uma pirarara. É uma pirarara. É por isso, meu filho. É por isso que está aí. É uma pirarara boa. Por isso que ela está se jogando com o arcoito aí. Pirarara boa. Grande, olha. Vai embora. Não tem o que fazer, olha. Vai levando, vai levando. Você tem que ter a calma, deixa ela cansar bem. Não tem o que fazer. Já afundou o bolo, já foi tudo. Pegou na massa. Na massa. Como é que pode, né? Tirar de peixe aqui, por favor. Não vai lá, não. Ah, tem que cortar para ver. Eu acho que o passaguai é pequeno, galera. Ah, eu acho que o passaguai é pequeno, galera. Olha o tamanho dessa pirarara. Eu acho que não vai. Vou tentar. Vou tentar jogar mais. Vamos ver se vai. Meu Deus do céu. O passaguai não vai aguentar. Vai ter que ser na mão, galera. Vai ter que ser na mão. É um capente. Está muito pesado. Vem, filha. Que sufoco, galera. Que sufoco para tirar esse beijo. Meu Deus do céu. Mas saiu, hein? Não vou te falar não, hein? Saiu, hein? Choveu o manzol. Pô, ainda bem. O manzol saiu até da boca dela. Que bicho bonito. Vamos fazer uma medição aqui, que ela já está cansada. A gente tem uma ideia de tamanho de pêra. Que peso. Está gorda, hein? Vou botar ela aqui. Só para vocês terem uma ideia. do tamanho dessa pirarara. Que pirarara linda. Aí, galera. Torno de 90 centímetros. Beleza? Essa é a pirarara. Vou botar isso aqui para cá. Essa foi difícil, hein? Vamos tentar levantá-la aqui, que a bicha é pesada, hein? A bicha é pesada demais. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que coisa linda. Olha. Olha. Está vendo? Show de bola, né? Vamos soltar ela agora, hein? Beleza? Vou botar aqui, que perdeu o scanner. Mais uma vez para vocês aí, ó. Quem não viu. Agora vamos soltar ela. Vamos tentar achar um lugar aqui. Fica ela aí tranquila. Vamos ver se a gente consegue descer ela aqui. Que bicho grande. Vamos lá aqui. Vamos tentar empurrar ela aqui. Pessoal, que sufoco. Olha só. O esqueminha que eu estou pescando. Pino. Beleza? Um metro e meio de linha. Wide gap. Ok? Wide gap. Coloquei massa. Massa pronta já. E deu nisso daí. Vamos ver se a gente pega mais uma. Beleza? Mais alguma coisa aí. Está no início do dia ainda. Primeirinha que eu peguei. Vamos ver se a gente pega mais aí. E vamos embora. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quando não bate ali, a gente fica na varinha aqui, ó. Tentando pegar. Tilapias. Tem bastante aqui, ó. Vai ter o pequeno aqui agora. Vamos tentar pegar uma outra aqui. Eu estou utilizando um anzolzinho muito bonito. Beleza? E salsicha. Descana a salsicha. Tem o risco de dentro para fora. A capinha mais dura. Aqui, ó. Trava. E aqui a gente vai... Vai uma tardão, Beto. Deixa eu ficar aqui, ó. Chegando aqui no mesmo tamanho. E... Está uma atrás da outra. Está vendo? Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma opção aí para quem quer. Deixa eu ficar aqui lá. A salsicha também. A salsicha, ela influencia muito. Beleza? Parece que está batendo no cardínio maior. Está vendo? Vou tentar afundar. Olha, essa daqui chegou até em Lili. Deixa eu ver se eu acho no meu alicate aqui. Veio que chegou até em Lili. Veio que é o gordo que parece ter bastante tilata. Bastante tilata nele. A maioria é desse tamanho que eu estou pegando. Pou curtinha. Pega fácil aqui na salsicha. Hoje eu estou pegando fácil na salsicha. Vem ali, aí. Agora eu vou ter. Vai. Vai. Enquanto essa daqui foi a maior que saiu. Essa daqui é até boazinha. A tilata é razoável. Olha. Vou colocar ela para vocês aqui. A maior que saiu hoje aqui. Estou pescando com salsicha. Beleza? Estou pescando com salsicha. Parece boa. Parece boa. E vai. Parecia ser. Ah, não é. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri